Ah tem lanche, tem tudo aqui mano Ah nós de volta hein rapaziada Tem que cortar um caminho que pegar um túnel aqui pra não passar ali nos sucos dano Tomou um sucão de uva Pediu uma informação no posto aqui A cara falou pra vir reto aqui na frente que tem um túnel mas vamos ver se é muito Não estou rolando isso Não estou rolando isso Não estou rolando isso Cheio de fábrica essas bandas aqui cara Tem um ventão aqui rapaz E na onde que é esse túnel? Nossa, só fábrica cara A Nestre aqui olha o lugar bom em, arrumou um trampo aqui cara E cadê o túnel? As barca Leilão de veículos Tanto de carro mano Tanto de carro Tanto de carro Tanto de carro Tanto de carro Ah, vamos seguir reto até achar o túnel, acho que é aqui na frente aqui olha É aqui ó É aqui ó É aqui ó O túnel na saché mano Agora acho que é só seguir reto aqui hein Vambora pros sucos da anima Primeira Primeira vez que ando pra essas bandas aqui Vambora pros sucos da anima 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 Próxima vez que a gente vinha As panelas Vambora pros sucos da anima Vambora pros sucos da anima Vambora pros sucos da anima Jambeiro Que? Não não Olha ter que ir reto aqui Vamos para o Sukuzdane. Acaba de sair do Habibs e já vai voar. É a fome, mano. Vai lá, manda ver no Habibs. Olha os cazão aqui, ó. Chique no último, hein, cara. Vai reto. Agora lascou, mano. Agora eu não sei se... Vamos raiar. Estão indo para o jambeiro, mano. Quê? Vai acabar saindo o jambeiro. E agora? Pois o jambeiro já é com o José, né? Ainda vão ter que voltar, hein? Então, a gente tinha que pegar uma entrada e sair para as frentes lá do Sukuzdane para voltar um pedaço. Ele falou? Ele não falou, mas eu decidi. Por que você não ia entrar aqui? Não, aí eu vou deixar o pedaço. É entrar na contramão aqui, mano. Aqui no caminho. Aí para, fizemos. Aqui no caminho. Se não, de qualquer coisa eu volto no mesmo caminho. Eu acho que aqui não tem nem saída, mano. Ainda vão ter que voltar, que aqui não... Portal das Acacias. E agora, hein? Vamos voltar. Não deu certo, não. Perguntar para a mota aqui? Pergunta para ela. Pergunta para ela. Por favor. Será que não é? Será que não é? Será que não é daqui? Ah, vamos embora. Ainda vão ter que perguntar mais lá para frente. Aô! Tempinho balso! Daqui a pouco nós estamos de morte, rapaziada. Tchau! 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 Tchau!